Mas espero fazer uma boa luta e dar o sangue nessa luta e se Deus quiser eu vou ganhar. O que a galera pode esperar nessa luta? Ah, se eu arrebento, vou meter porrada e vou dar o meu melhor e vou ir para não cautear, vou ganhar nessa luta. E se Deus quiser, vai ser a vitória, a vitória vai ser minha.